Fala galera Marvete, as notícias de hoje são Capitã Marvel está perto de bater o bilhão Homem-Aranha Longe de Casa ganha 3 lindos pôsteres E trailer de Longe de Casa deve vir só depois do Ultimato Lembra daquela campanha iniciada na internet que disse que Capitã Marvel ia ser um fracasso de crítica e fracasso de bilheteria? O filme da Capitã já ultrapassou a faixa dos 900 milhões Bicho, o filme está quase batendo bilhão Sim, Capitã Marvel já deixou a bilheteria de Mulher Maravilha para trás E se tornou a sétima melhor bilheteria mundial da Marvel Studios Perdendo só para os filmes que já fizeram bilhão Calma que tua hora está chegando Capitã E acordamos nessa segunda-feira achando que teríamos um novo trailer de Homem-Aranha Longe de Casa Mas não, Tom Holland mentiroso demais, nada de trailer Mas foram liberados 3 pôsteres do filme Mostrando as 3 cidades europeias que Peter Parker e sua turma vão visitar Londres Veneza E Berlim Muito lindo, né? E pra você que sente cheiro de trailer no ar Vai ficar no cheirinho Segundo o confiável Daniel A O próximo trailer do filme só sai depois de Vingadores Ultimato Ué, por quê? Por quê? Porque o trailer vai vir com spoilers pesadíssimos do Ultimato E isso só pode significar uma coisa Tirando o fato de Peter voltar do pó, né? Que é a morte de Tony Stark Já que rumores antigos apontam que o filme deve acompanhar Peter se virando sem Tony Então imagina já chorar no trailer E por hoje é isso, pessoal Se curtiu as notícias, já deixa um like no vídeo aí Se inscreve no canal Ativa o sininho para ver logo de cara todos os nossos vídeos Siga o Legado em todas as nossas redes sociais Participe de nosso grupo do Facebook E para mais notícias, fique de olho no nosso site Valeu!